Mais um acidente provocado por um motorista visivelmente embriagado. E desta vez o causador foi um sub-oficial da aeronáutica, que parecia não estar muito preocupado com o que aconteceu não. Veja agora a reportagem. Uma dança desajeitada. O senhor que faz graça para a câmera é um sub-oficial da aeronáutica. Antônio Sérgio Avelino, de 61 anos, provocou um acidente bêbado na avenida Beira Mar, em Vitória. Entender a explicação dele não é fácil. Quando ele disse que o sinal fechou, quando ele disse que o sinal fechou, estava indo mais ou menos a uns 60 e poucos, 60 e poucos. Como? 60 a 70 e pouco. Aí ele parou, quando ele parou, ele disse que eu avancei o sinal vermelho. Não, não bateu. Quando eu vi, ele pediu o pé no freio. Quando eu pediu o pé no freio, ele estava... Aí eu joguei para cá para não bater na traseira dele. Ele disse que eu, tá aí, que eu senti na traseira dele. Mas foi isso. Só com outro envolvido na batida, foi possível saber o que aconteceu. Patrick dirigia este palho. Ele voltava do hospital, onde foi buscar a cunhada, que tinha acabado de ganhar neném. O vendedor estava parado no sinal quando foi atingido pelo motorista embriagado. Eu estava parado no semáforo, o sinal estava vermelho. E não teve sinal de derrapada, nada. Ele simplesmente sentiu o baque nas costas. Ele batendo o carro e vim parar, mais ou menos uns 20 metros depois de onde eu estava parado. O motorista do palho fez o teste do bafômetro e nele não foi constatada a presença de álcool no organismo. Já o motorista da Paraty, que é super especial da aeronáutica, se recusou e teve que ser levado à força para a delegacia. Vamos lá. Alô, por favor. Gente da imprensa aí, ó. Azar da imprensa. Azar da imprensa. Eu sou o cibre, sou o aeronáutico. Rodrigues, faça o bolo. Vamos pegar o cidadão aqui? Não, não vai pegar nada. Deve, deve, deve. Acabar a gente. Eu já conversei com ele, não vai. Agora que ele vai, forçadamente. Entra aí. Faça o bolo. Entra aí, entra aí. Finalmente, dentro da viatura, o suboficial da aeronáutica só tinha uma palavra a dizer. Perdi, perdi. Perdeu? Perdeu. Perdeu, perdeu, 122. Perdeu. O Bolsonaro perdeu, bicho. E não parou por aí. Na delegacia, ele deu mais trabalho para os policiais e insistia ficar do lado de fora. Faça a decisão da justiça que as pessoas não são obrigadas a produzir contra si provas técnicas, provas periciais. ele não soprando o bafômetro e não aceitando tirar sangue para exame, a polícia não pode fazer nada a não ser tomar suas declarações e liberá-lo. Para quem foi a vítima dessa história, fica a revolta. Uma situação dessa, a pessoa tem que ser presa, porque, inclusive, ele até rejeitou fazer o teste do bafômetro. Mas, nítido, o sinal de embriaguez dele está claro. Pois é, a gente viu aí, apesar de todos os indicativos de que esse motorista estava embriaguez...